Levantei-me um dia bem cedo E aquela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a onda rasgou De repente veio uma gaivota voando baixinho E a garba agarrou Eu voltei na praia pra ver o sinal dos seus pés Que na areia picou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na areia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a marmada gaivota voando baixinho E cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a onda rasgou De repente veio uma gaivota voando baixinho E a garba agarrou Eu voltei na praia pra ver o sinal dos seus pés Que na areia picou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na areia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a marmada gaivota voando baixinho E cantando assim Música 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 Música